Joaquim, eu achei aqui, tava um bagunçando, derrubando a casa toda, Zubumafu, Zubumafu, morde o irmãozinho, o priminho, né, que ele tá temporário aqui, daqui uns dias quando ele for embora, ela vai sentir falta de querer matar ele, né Zubumafu, fala um oi pro pessoal, Zubumafu, meu macaquinho plego, pula que nem um macaquinho, doida, nunca vi pular tanto, olha o anjinho dormindo, olha que coisinha linda, ô Simba, Simba, dormiu mesmo, Zubumafu, pronto pro ataque, pronto pra derrubar a casa, possuidinha.